Olá, Deus os abençoe. Eu quero falar hoje sobre a profecia de Zacarias, capítulo 14, onde a Bíblia fala da manifestação de Jesus Cristo no tempo do fim, momentos antes do arrebatamento da igreja. Ele desceria o mesmo ontem, hoje e eternamente, através do anjo de Malaquias, capítulo 4, através do profeta de Apocalipse 10, verso 7, para operar as mesmas obras, os mesmos sinais que ele operou quando esteve aqui pela primeira vez. Este mesmo anjo de Deus que apareceu para Abraão, o mesmo Jesus Cristo, foi por isso que Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. E todos nós sabemos que o eu sou é o mesmo Jeová do Velho Testamento, foi por isso que Paulo escreveu aos hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seria o mesmo que ele dizer, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. E esse anjo é o mesmo anjo que se colocou entre os egípcios e a semente real de Abraão, quando Moisés estava atirando o povo do Egito. O povo estava saindo do cativeiro para a libertação, para a liberdade, para herdarem a terra da promessa de acordo com o que Deus havia prometido. E a Bíblia fala que esse mesmo poder, esse mesmo Deus estaria aqui no tempo do fim para libertar a igreja e tirá-la da terra e levá-la num arrebatamento rumo à eternidade, rumo ao milênio, essa é a profecia. E como Deus fez no primeiro êxodo, ele está fazendo aqui no terceiro êxodo. Enviou o seu profeta debaixo do pilar de fogo, debaixo da nuvem, para vindicar o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também a palavra se fez carne, de acordo com Hebreus 4,12. O mesmo Deus que estava com Abraão, que de costas para a tenda, revelou os mistérios que estavam no coração de Sara. Esse mesmo Deus estava encarnado em Jesus Cristo, quando ele encontrou a mulher do poço. Veja, a mulher do poço, aquela mulher samaritana, como nós usualmente a chamamos, ela sabia pelo que procurar. Ela procurava pelo Messias. E ela sabia que o Messias seria um profeta. Porque o sinal messiânico é o sinal profético. Ali estava um homem agora, que podia conhecer os mistérios do coração humano. Ali estava ele, que podia dizer quantos casamentos ela tinha, que tipo de enfermidade, que tipo de depressão, que tipo de sede que ela tinha. E aquilo fez com que ele se identificasse para ela. Esse mesmo Messias, esse mesmo Deus, esse mesmo ungido, se identificou a Pedro, quando disse seu nome, e mudou o seu nome. Também a Natarael disse aonde ele estava orando, debaixo de uma figueira e assim por diante. Falou do seu caráter. Todas essas coisas estavam identificando o Messias. E a profecia disse que nos dias da vinda do Filho do Homem, quando ele estivesse se manifestando, veja, isso é quando a palavra se cumpre, quando ela está encarnada. Então, esse mesmo sinal, profetizado para os dias de hoje. Esse é o grande Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que está guardando a sua igreja e levando ela debaixo do sangue para a eternidade. Então, vamos ler a Escritura em Zacarias, capítulo 14. No versículo 6, diz assim, E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Logo no final da Era do Laodiceia, de acordo com Mateus, capítulo 24, Apocalipse 3, Lucas 17, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, a terra passaria por um momento de escuridão, de indefinições, de acordo com Amós, capítulo 8 também, de que haveria uma fome sobre a terra. Então, nós teríamos um pouco de luz. Veja, agora, Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Então, aqui faz uma separação. Logo diz, E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Esse tempo da tarde é o entardecer espiritual, é o final da Era da Igreja. Veja, o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. E quando ele está se pondo, quando a sua luz está se extinguindo, indo embora, nós dizemos, Chegou o entardecer. E no entardecer da Era da Igreja, no final da história, no final do período dos gentios, no tempo do fim, haveria, então, essa manifestação dessa luz, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo anjo que veio para Moisés, o mesmo anjo que veio para o apóstolo Paulo. Esse mesmo Jesus Cristo estaria aqui, no tempo do fim, se manifestando para tirar a Igreja da Terra e levá-la para a eternidade. Essa é a profecia e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Veja, haverá luz no entardecer, aqui, no Monte do Pôr do Sol, na barreira transcontinental, lá na costa dos Estados Unidos, aonde o sol se põe. Veja, essa luz, o mesmo Jesus, se manifestaria outra vez para a semente eleita, para trazer à Igreja a fé para o arrebatamento. Ele disse, O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes? Então, esse mesmo anjo foi aquele que dirigia o povo no deserto. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito e levando-o para a Terra da Promessa, esse mesmo anjo baixou, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Jeová, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E antes que o inimigo arvore a sua bandeira, antes que ele lance a perseguição como torrentes de águas, de acordo com a Bíblia, está no livro de Apocalipse, capítulo 12, que o inimigo lançaria água atrás da mulher, atrás da Igreja. Então, Deus levantaria uma bandeira e essa bandeira seria a manifestação da luz do entardecer. O mesmo Deus que manifestou-se em carne humana através de Jesus Cristo estaria aqui no tempo do fim para cumprir a promessa de acordo com a Bíblia. Como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, veja, Ló foi contemporâneo de Abraão. Enquanto Ló estava lá em Sodoma tentando salvar Sodomitas, Abraão estava recebendo a visitação do anjo. O mesmo Jesus Cristo. Por isso ele estava lá com sinal profético. Deus agora em carne humana, o grande Eusharai, e de costas para a tenda, ele conheceu os mistérios do coração da Igreja, o coração de Sara. E quando ele veio, ele veio para trazer o poder transformador. Veio para transformar Sara e Abraão para que pudessem receber o filho. Uma figura perfeita do poder de transformação para a Igreja aqui no Novo Testamento. Veja, Abraão e Sara foram transformados logo após a mensagem do anjo, o mesmo Deus, que veio para mudar seus corpos, tem descido aqui no tempo do fim para mudar nossos corpos e transformá-lo num abrir e fechar de olhos para o nosso encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo nos ares de acordo com a profecia. Veja, esse é o tempo da transformação. O mesmo Deus que transformou Sara e Abraão. Esse mesmo Deus tem vindo para transformar agora a Igreja de acordo com a palavra. De fé em fé e de glória em glória nós somos transformados. Veja, agora, antes da transformação, quando o inimigo lançasse água atrás da mulher, esse mesmo Deus desceria em cena para se colocar entre o inimigo e a verdadeira Igreja. Então, nós temos um exemplo disso no Velho Testamento, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, quando o faraó veio com seu exército, veja, poderoso exército, marchando como torrente de águas, o inimigo, então Deus levanta uma bandeira, Deus levanta um estandarte, traz a palavra manifestada. Então, Moisés, no capítulo 14, verso 13, quando o povo começou a entrar em pânico, o medo tomou conta e eles se apavoraram e viram que a morte estava para alcançá-los. Então, Moisés levantou a sua vara de julgamento e disse, não temas. Toda vez que Deus diz, não temas, é porque algo está para acontecer, mas também Deus está para fazer uma intervenção. Moisés disse que Deus pelejaria pelo povo e sabemos que agora esse mesmo anjo do Senhor está aqui em meio a essa pandemia, a esse caos, a essa quebra da economia, a esses poderes do maligno se instalando para tomar o controle. Então, veja, capítulo 14, verso 18, E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Enquanto o povo estava repousando naquela noite descansando, Deus estava pelejando por Israel pela semente real, pela semente eleita. Veja, essa é a verdadeira escritura para esta hora. Veja, esse mesmo anjo tem descido aqui no tempo do fim para se pôr entre a verdadeira igreja e o inimigo para protegê-la, para defendê-la. Diz o profeta na mensagem Redenção pelo Poder, citando essa escritura, ele disse no parágrafo 132, quando o problema começa a lhe fazer frente à enfermidade e eu vou acrescentar as pragas, as guerras, a morte espiritual por todos os lados, problemas, o anjo do Senhor aparece e coloca-se entre você e a enfermidade e fica aí na frente desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Você nessa hora tem que operar de acordo com a palavra. Você deve crer, limpar sua casa, limpar, tirar todo o fermento, confessar todo o pecado, limpar-se e alimentar-se da palavra, comer o livro, encher-se do Espírito Santo. Veja, enquanto você está nesses dias de santificação, de separação completa de todo o mundanismo, esta é uma hora para refletir, para reflexão, para orar, para meditar, para estudar, para examinar sua vida. Então ele continua, veja, Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra da promessa. Havia um milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Aleluia! Ele ainda faz isso, diz o profeta. Ele abrirá caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você não o ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma. Veja, sentado aqui nesse momento, ele já abriu o caminho e ele encontra-se entre você e o problema. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. com quem você ama. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.